Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente tá aqui gravando o meu vídeo Porque hoje nós vamos ver o meu vídeo Porque nós vamos estar de volta do Super Slime Simulator Por isso, eu não fiz por causa do coronavírus, galera E por isso, nessa segunda-feira Sempre assim Você pode ser nesta segunda-feira, não é? Na segunda-feira é um dia de conta Por isso, nessa segunda-feira mesmo, né? E por isso, pode saber Então, é por isso, nessa segunda-feira, dia 27 de abril A Super Slime Simulator vai começar agora E galera, pra quem não sabe uma coisa Super Slime Simulator Eu tenho um vídeo de Super Slime Simulator, desculpa Galera, eu tenho o meu canal aqui que tem Uma coisa de Super Slime Simulator, né? Que é a volta hoje, né? Que o Super Slime Simulator volta hoje, né? É, então, gente Esse daqui mesmo Por causa que Super Slime Simulator É na minha playlist criada Aqui, ó, galera E, gente A Super Slime Simulator não vai tá E por que... e olha E olha, galera Aqui, ó Super Slime Simulator Então, galera E hoje nós vamos pra... Nós vamos... e hoje é a... Oitava parte de Super Slime Simulator Quer dizer, décima nona parte de Super Slime Simulator E por isso, nessa segunda-feira Dia 27 de abril Agora, vamos começar a fazer umas Slimes Como fazer uma Slime de Coca-Cola Vamos lá A Coca-Cola transparente E, galera Por que faz muito tempo Que eu não brinco mais de Slime Super Slime Simulator Nós vamos colorir a Slime Com a cor Blue, galera Que eu gosto de Blue, ó Eu vou colorir com o Cocô Eu vou colorir com esse daqui, ó E eu vou colorir E eu vou decorar Eu decorei com o Cocô E agora, eu vou decorar Será que tem aqui Do sorvete Do Ice Cream Ice Então E eu vou colorir E eu vou decorar Com rosquinhas, galera Essa Slime tá fedida Eu dou o nome pra minha Slime Então, gente Olha Esse daqui é Fancy Slime Eu não Eu não gosto Eu não gosto de fazer Slime Mas eu prefiro Tá mais de 250 É a Slime parte 82, galera Peraí, deixa eu editar aqui Aqui Já está Uma Slime 82 Agora vamos pro Slime 83, galera Eu vou ser desse daqui, ó Adiciono um pouco de loção Fruta Eu vou decorar com frutas E com rosquinhas Deixa eu colocar rosquinhas É 83, galera Olha quantas frutas E quantas rosquinhas tem Esse é Donuts, galera Como eu fiz Donuts, galera Como fazer o de sorvete, galera Olha 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 O de sorvete, olha Será que o de sorvete faz Clique Por isso, galera Eu tô usando esse gravador de tela Pra eu poder gravar essa tela Vamos ver se faz clique Não faz clique não, galera Galera, agora eu vou fazer O nosso último Slime A gente vai fazer A 85, galera Não vai precisando Slime Slime Olha isso Então, galera Esse foi o meu vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreve no canal E ative o sininho das outras Que assim que eu não perdi Nenhum dos vídeos Então, amanhã No dia 28 Eu tenho mais Slime Super Slime Simulator, galera Muito obrigado E falou Até amanhã